Uh, 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 uh Tu joga pra trás, tu costa, encosta Uh, 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 tu costa, encosta Dirige no baio, te sabe-mirar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dirige no baio, te sabe-mirar Não fique, não fique, bebê, bebê Tu já sabe uma sede Que hoje acaba da mulher É resistência no cacete Não fique, bebê, bebê Tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é existência do macete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando A xereca pisca Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Pique bebebe, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é existência do cacete Pique bebebe, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é existência do cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando A xereca pisca Digido, 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 dig Que hoje a prova da mulher é resistência No cacete, um pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência No cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando A jereca pisca EW7 Martins, aperta o play Aperta o play O pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência No cacete O pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência No cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando México, México, México México, México México, México A jereca pisca acorda No DJ, no DJ, no DJ, no DJ, no DJ, no DJ do baile Te sou a piran из p yes negros Motel, Motel, ring em Motel I keep secrets, I deep desh ja, kissin, nigga Limp his nigga, we kick Noel, we kick Motel, Motel, ring em Motel Tchau, tchau.